A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai que saco eu não tou achando meu ingresso Ta manda carteira Ai que saco O mal ta me ligando Alô Oi amor Tudo bem Eu não acredito Ai que saco Aquele meu esmalte de algas marinhas Da Noruega ai eu não acredito eu não acredito Maurício que você não achou olha eu vou te contar viu não tá dando certo esse negócio Ai, amor, não! Não, não é? Obrigado a você, amor! Não, não dá o chão bem todo ninguém! Ninguém, você não lembra? Mas respeita, por favor, minha senhora! Ninguém quer vir aqui e ficar ouvindo você falando no celular! Queridinha, se enxerga! Ai, tô morrendo de medo de você! Ai, calma, força! Ai, amiga, vem, deixa ela aí! Ai, que saco! Que a privacidade fica em casa! É, amor, desculpa, vou ter que desligar! Muita gente burra, junta, pobre e dá nisso, né? Bom amor, beijo, tchau! Ai, que saco, eu posso falar rapidinho no celular! Ai, que saco, tipo esse filme, que filme é esse mesmo? Ai, não sei, que filme que é? Não, a gente não sabe, a gente comprou aleatório! Garota! Seu refrigerante tá fazendo barulho e tá atrapalhando o meu filme! Presta atenção, o cinema não sabe pra isso! Tchau! Vai, 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 vai! Ai, não sei! Tchau! Tchau! Alô? Shhh! Expelliarmus, Vingardium Leviosa, Facebookus Curtiris, Instagramum Seguiris Vingardium Leviosa, Facebookus Curtiris, Instagramum Seguiris